Fala, mano, beleza? Olha onde nós estamos, Itajaí, loucura! Ó, chegamos aqui na ANI, vamos conhecer. Já troquei ideia com o pessoal, não sei o que vai acontecer hoje. Então vamos lá, acompanha aí. Lembra de deixar o like, de se inscrever e comentar aí embaixo, ativar o sininho e tamo junto. Ah, hoje é aniversário da Angélica, hoje é dia 18 de novembro de 2021, está fazendo 15 anos, ela é feliz, mentira, é 30 anos. Olha quem veio aqui, uniformizado, o Kate, graças ao Kate, que a gente conheceu um monte de coisa ontem, se você não viu no arroba Velejar é Vida, olha lá, procure ver, porque nós filmamos história de tudo, não é não, Kate? Isso foi o melhor modelito gratuito, vocês arrumaram, né, no canal, né? Foi, foi, foi o que a verba conseguiu pagar. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho a... Vamos achar lá. A Ana Júlia, Ana Júlia. Os barquinhos da Riemos. Quero Velejar, né, daí? Quero Velejar, daí. E aqui, ó, filozinho embaçado, meu amor. Chegaram o meio de viagem, e aí, como é que foi? Prazer, tudo bem? Prazer. Pô, depois de tanto tempo, e aí, tudo bem? Também, tudo bem. Tudo bem? Não, não. Pô, tinha que saber que tá já indo, viralizou aquilo lá, né? Ela é a irmã dele, o telefone, ele tomou vacina hoje de manhã, ele é deficiente auditivo. Esse aqui já é uma das seguras da Ana, já. Ah, é? Você já conhece, mano? Não, não, não. A Anderson tá aqui desde a fundação da Ana, mais de 14 anos. Caraca! E ele trabalhava com o pai dele, o pai dele é carroceiro de fado, e ele trabalhava com o pai dele desde criança. E aí, ele começou a ter alguns episódios de pequenos cultos, assim, sabe? Sim, sim, sim. Não estava com muita marginalidade. E daí, os fundadores aqui, viam ele passar por aqui, começaram a conhecer ele, a história da família. E aí, chamaram ele pra começar a passar os dias aqui na Ana, o dia em que o pai dele trabalhava. E ele aprendeu a valejar. Que legal! E nunca mais saiu daqui, 14 anos já. Ele é resultado, né? Ele é resultado. A gente fala que ele é a alma da Ana, na verdade. Que legal! Porque é sábado e domingo, a chuva é só o que for, ele tá aqui, sabe? Que legal! E a Bela foi uma saída na vida dele. Isso aqui pra ele é a casa dele. Ele vai pra casa, almoça, dorme e volta pra casa. Que legal! Sensacional, sensacional. Parabéns! Isso aí é tudo pra gente aí. Prazer! Que bom! O Anderson e o Jorge, chegaram conhecendo já uma figura nossa. E hoje rolou a velejada? O que vocês fizeram hoje? Hoje não rolou. Chuva? Por causa da chuva? A gente tá tendo aula, mas como tem chuva, veio só quatro crianças. Porque a gente atende muitas escolas que são em regiões mais distantes do centro da cidade. E daí a chuva às vezes impede o ônibus, cidadã, o ônibus escolar, de chegar até a escola das crianças. De chegar até a escola. Não, e vem da escola. Vem da escola. É. É que a gente, um dos nossos, o nosso principal projeto hoje é o Navigando pela Cidadania. Ele é esse projeto que recebe crianças do contra-turma escolar. Então as crianças vão pra escola, tem aula normal durante um período. E aí no contra-turma elas fazem outras atividades extracurriculares, né? E aí a Anne é uma delas. A gente atende quatro turmas por dia. Então são quatro escolas diferentes por dia. Uma coisa legal que ela comentou na ligação é que não pode se molhar. Porque depois vão voltar pra aula molhada. Isso, eles vão pra um segundo projeto, então eles não podem se molhar. Então as nossas embarcações tem que ser adaptadas. A Anne nasceu do sonho de um casal de velejadores aqui de Itagií mesmo. Eles deram uma volta ao mundo num veleiro de 29 pés. Há vários anos atrás. Então não tinha multi-pés, era tudo carta náutica, né? Uma tremenda aventura, né? Tô. E eles percorreram mais de 55 países. E aí numa passagemzinha pela Itália, eles conheceram um projeto de vela pra comunidade. E eles começaram a sonhar com a ideia de trazer isso pra Itagií. Porque Itagií é considerado o polo náutico. O Brasil, a prefeitura se titula polo náutico do Brasil, é forte a vela aqui. Agora também vai ter, não só a vela, mas vai ter a construção das fragatas aqui em Itagií, da Marinha. Então, tipo, tá sendo uma movimentação náutica muito grande aqui. Muito grande. Muita mão de obra qualificada vindo pra cá, sabe? Sério? Muita. Ó, é nóis. É, porque eles estão chamando, fizeram até concurso público aqui, porque eles vão construir, acho que se não me engano são três. Três bem grandes, assim. Três fragatas. Três fragatas bem grandes aqui. Legal. E no estaleiro. O que você estava comentando do nome do casal, né? Eu vi lá. Vilmari e Gil... E Gínia Brás. Gínia. E Gínia. E Gínia. Ah, E Gínia Brás. E aí, quando o retorno deles da viagem, eles já voltaram sonhando com esse lugar. Porque, querendo ou não, aqui, até quando vem alguns clubes náuticos de fora, querendo copiar o modelo da Anne, primeiro eu falo, aonde que é? Porque isso aqui, que agora não dá pra ver por causa da chuva, mas a gente vai ali, que esse espaço, o Saco da Fazenda, ele é o cenário perfeito pra acontecer esse projeto. É. Porque ele é abrigado, ele tem o espigão, então aqui o vento não é tão forte por conta da morraria. Tem ali o canal, então também não vem ondas fortes. Então aqui é um berço perfeito pra acontecer o projeto. É, deu graça. Então, esse projeto, eles voltaram da viagem já sonhando já com isso daqui, né? E quando chegaram aqui, já começaram a trabalhar em Proudice já. E principalmente uma coisa que eles mentalizaram muito é de que a vela é um esporte caro, né? Sim. É muito acessível, né? É. Até barco muito caro. Então eles começaram com embarcações feitas de fibra, de, por exemplo, ali as bateiras, que deram formas e foram adaptando materiais, sabe? Não tinha uma roldana de qualidade, assim, de brincadeira. Então eles foram adaptando. E aí depois do primeiro ano era tudo voluntário, era a comunidade que participava, as crianças não tinham ainda muita parceria com a prefeitura e eles conseguiram uma parceria com a prefeitura e há 19 anos a gente executa o mesmo projeto todos os anos, que é esse projeto que é o do Contraturno Escolar. Essa estrutura aqui foi feita em 2012, quando teve a primeira Volvo aqui em Itagií, que daí Itagií, ele, é, e eles vieram receber a Volvo Academy, daí a Volvo Academy, eles pensaram, pô, tem que botar a Volvo Academy e instalar ela em algum lugar, tem que ter uma instituição própria para receber e daí eles, a Anne, daí a Anne era um container só, pequenininha, era guarderia, secretaria, sala de aula, era tudo junto, não montou a Inersó aqui na praia. E aí eles foram atrás e a prefeitura, não, então vamos dar uma erguida na Anne, e aí a prefeitura em conjunto com o Porto, ampliaram e fizeram esse deck e ampliaram os dois espontâneos, daí a gente conseguiu separar os banheiros masculino e feminino, aí depois que as crianças saem ali eu já mostro pra vocês a linha de aula. A baixa etária das crianças, tem uma idade ou vocês? De nove a catorze. De nove a catorze? De nove a catorze, isso. De nove a catorze. Porque senão também eles são muito pequenininhos pra remar, porque o projeto começa no remo. Então o remo começa daí em fevereiro, normalmente ele vai até junho, julho ali, que é a época mais fria, aí a partir de agosto começa um vento aqui maravilhoso. Então daí eles partem pra vela daí, daí eles começam no remo, na canoa baleira, que é bem tradicional aqui da região, da Soriana, né, então começam na canoa baleira, depois vão pro remo na abateira, pra conhecer melhor a embarcação também, né, e ela também é uma embarcação estável, depois de conhecida bem a abateira, eles vão pra vela na abateira. Até tava falando pro Fábio que a gente tinha vontade de fazer eles conhecerem um optimist, que é uma classe já de competição, mas pela questão de se molhar, é complexo. Diretamente fora da cogitação, querendo ou não, as aulas de optimist, a terceira aula já é aprender a desvirar a embarcação, né, então não tem como. Mas deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, a prainha não existia, né, então eles fizeram a limpeza aqui da prainha, arrumaram, porque aqui também tinha vegetação, né, vocês fizeram toda uma adaptação, a gente tem aproximadamente 12 bateiras hoje, que são esses daqui, amarelinhas. Que são essas amarelinhas aqui. Eu vi um story de vocês, inicialmente eu falei, ué, pra ser um optimista, aí eu vi que tinha 5, 6 pessoas dentro, falei, não, não é um optimista. É, nós temos, daí também optimistas, também temos 8 optimistas aí, que eles foram também doação, quando teve a Volvo Academy, que daí eles deixaram as embarcações. E a gente também tem um mastro ali, depois eu até mostro pra vocês, que foi, acho que foi a equipe da Vesta, se não me engano, não lembro exatamente qual foi a equipe, mas que durante a regata da Volvo, eles tiveram, eles quebraram o mastro. E daí eles pararam no vilarejo, não lembro onde é que era, mas acho que era na Grécia, se não me engano, era um país bem diferente, e eles pegaram, adaptaram um poste de rua. E aí eles terminaram a viagem até a Vila da Regata, aqui em Itajaí, com um poste, é um poste ferro, assim. E aí quando eles chegaram aqui na Vila da Regata pra fazer a manutenção, eles assinaram, a equipe inteira assinou o mastro, e tá aqui o mastro adaptado. Uau! Isso, isso, ele tá todo assinado, certinho, tá adaptado também, bem legal. Excelente! Ah, e é o que você falou antes, aqui é um local ideal mesmo, né? Aqui é um local ideal, a gente tem o espigão, tem lá as boias finalizando o canal de embarcações a motor. Pra quem não conhece, o espigão é aquele troço de pedra ali, assim, aquele muro, vamos dizer, muro, vai, entre aspas. Isso. Que impede do mar invadir aqui, vento e tal, né? Aí as crianças aprendem a questão de marinharia, nós, as embarcações, aprendem também, também sobre a ecologia, que local, os animais do saco da fazenda, aprendem todo marés, então, assim, é bem legal, porque... E o nome do projeto é Navegando pela Cidadania, então, dentro desse projeto, a gente também abrange os direitos de cidadania, né? Como exercer a sua cidadania, direitos da criança, então, a gente tenta abranger esse conteúdo em prática. Sim, olha o Lecada, pareceu ali, ó. O Lecada está indo, olha o Lecada está indo. Os próprios ônibus da Volvo passavam, tinha um itinerário que ficava passando na cidade. Então, quem não tinha condições, morava em bairro afastado, não tinha meio de transporte, o ônibus da Volvo parava, pegava as pessoas gratuitamente e trazia até a Vila da Regata. Sim. Então, isso foi uma iniciativa muito legal e com a Vovacademy, eles foram na escola falando, olha, quem quiser aprender a velejar, amanhã, tal hora, o ônibus está aqui. Que troca. E daí, numa dessa, a Ana e o Xande estavam na escola e aí, poxa, chegou o convite, um amiguinho, ah, eu vou lá, tu não quer ir? Ah, eu vou. Então, aí até o... Ah, eu vou, ah, eu vou e foi Vini. Até as fotos, né? Essa semana a gente estava rindo, o Vini estava colando, estava pegando fotos antigas da Ana, né? As fotinhos dele é tudo pitoquim. Que legal, que legal. É, é legal. E hoje ele é instrutor aqui no mesmo projeto também que ele participou, isso é... Muito sensacional. E ele participando com intimidade no projeto que acolheu ele, né? Muito bacana. Muito legal. E é um ciclo, na verdade, sonho de qualquer instituição, né? Sim, fantástico. E esse crescimento se perpetui. É de sucesso, muito show, muito show. Esse container aqui, então, depois eu mostro ali por dentro pra vocês, metade dele é guarderia, metade secretaria daí. Onde fica daí eu, mais uma assistente e um banheirinho e uma cozinha bem pequenininha, só com micro-ondas. Perfeito. Daí aqui a gente tem a área de praia, essa área de praia hoje ela já é pequeníssima pra gente. Ela não tá montada por causa da chuva, mas ontem ela está sendo montada todo dia, né? Que legal. Normalmente a gente monta três, quatro por turma daí, independente de quantos alunos vêm. E todo dia tem atividade aqui? Ou tem dias, por exemplo, hoje é quinta-feira? Não, todo dia tem. A gente só não tem na sexta-feira à tarde. Caramba. Porque daí a gente recebe 18 escolas, então daí a gente... É 18 escolas atendidas. De 16 alunos cada uma. Caramba. Então é bastante coisa. Nossa, vocês trabalham pra caramba, hein? É, pô. Que legal. A gente recebe 16 crianças, 32, 64 crianças por dia. Vou imaginar. Eu pensei que era pontual, por exemplo, de quase terça e quinta, sei lá. Pensei que fosse assim, mas não, é pegado mesmo. Todo dia, todo dia, duas turmas de manhã, duas turmas de tarde. Aí só sexta-feira à tarde, que a gente não tem por questão de limpar a embarcação, limpar material de aula. Sim. Preparar também a aula da próxima semana, que daí é o único momento que os instrutores param. Sim. De dar aula, porque é o tempo inteiro a aula. Tem que ter um planejamento. É o único momento que é sexta-feira à tarde que eles param pra pensar e ver se o material da próxima semana está tudo certo, fazer essas verificações e assim. E aí me diz uma coisa, esse pier é um pier público ou não? Deixa eu pegar a chave pra gente ir lá. Ah, ele tá lá. Vamos lá. Tá, vamos lá. O pier, ele funciona assim. Continua na parte 2.